emissoras do rádio. Quentinal vai marcar cinco e quinze hora oficial do Brasil. Nós seguimos aqui no RB News da Rádio Bandeirantes nesse domingo de Páscoa, saudando todos vocês que estão chegando agora conosco, desejando uma ótima, uma feliz Páscoa e informando. Seguimos informando, prestando serviço e levando informação a você nesse momento em que todos nós precisamos estar informados pra combater da melhor maneira possível o inimigo invisível, o coronavírus. Então, pra gente seguir levando informação a você, nós vamos conversar agora com o psicoterapeuta Carlos Florencio, que já está conosco aqui na Bandeirantes. Como vai, Carlos? Boa tarde. Boa tarde. Feliz Páscoa aí pra todos. Muito obrigado igualmente. Bem, Carlos, eu imagino que num momento como esse, não é? Acho que a coisa que você deve mais estar ouvindo e até com o sentido do pedido aí das pessoas que, dos seus pacientes, talvez dicas e um entendimento de como lidar melhor com esse momento, não é? Como lidar melhor com a ansiedade, com a preocupação, com o nervosismo, com a falta de sono, com as, com a insônia, com as noites mal dormidas. O que é que você pode dizer pra pra essa gente que está vivendo essa angústia desses dias, é? É, o momento como, como todos nós estamos vivendo e nós sabemos, não é um momento muito agradável, porque gera muita instabilidade. A instabilidade causa insegurança, né? E a insegurança faz a gente se sentir desequilibrado. Frente a um desequilíbrio, nós perdemos um pouco a nossa referência de base, de estrutura. Basicamente, o que está acontecendo no momento é que tudo aquilo que nós tínhamos como estrutura de base de segurança está abalado, né? Então, não sabemos sobre como vai ficar a questão financeira, como vai ficar a nossa política, como vai ficar a sociedade, né? E estamos aprisionados, enclausurados, num isolamento, com medo de uma pandemia, né? Do inimigo oculto, como você mesmo disse, invisível, que não se sabe onde está e pode estar em qualquer lugar. Preocupados, porque não queremos ser um transmissor disso, porque podemos fazer com que pessoas que nós amamos possam contrair essa doença e vir a falecer. Então, são vários os fatores preocupantes. É a questão da morte, é a questão da doença, é a insegurança, é a liberdade de poder ir e vir, né? É a nossa paz de espírito, porque estamos tranquilos e seguros, que nesse momento não está sendo possível. Então, há muitas pessoas que sentem esses abalos de uma forma muito mais intensas, né? E muito mais preocupadas elas vão estar. A questão é o seguinte, nada vai alterar o cenário por enquanto. Você pode estar enfrentando esta situação tranquilo ou estressado, querendo, sei lá, destruir o pouco em que ainda sobrou a sua volta, complicar os seus relacionamentos, de repente ficar pensando demais nas coisas, impossibilitando de conseguir relaxar, descansar e dormir, ou não. Você pode, pura e simplesmente, viver isso de uma forma mais tranquila. É uma questão de escolha aqui, né? Então, nada vai alterar o cenário. Se nada vai alterar o cenário, por que o cenário já é pesado, né? Por que pesar ainda mais, né? Então, é procurar aceitar, compreender, né? E manter a sua tranquilidade. Por quê? Porque a tranquilidade, né? Ela faz com que o nosso próprio organismo, ao se sentir mais tranquilo e que nós estamos conseguindo estar no controle de nós mesmos, isso melhora o nosso sistema de proteção, melhora o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque não vamos estar numa situação de pânico. É sabido que quando uma pessoa está numa fase de depressão, de angústia, de tristeza, de raiva, né? Que ela libera adrenalina, que ela também faz com que o seu sistema imunológico fique alterado, tornando-a muito mais suscetível de atrair doenças, né? Então, as pessoas sabem, por exemplo, um belo sinal é quando a imunidade baixa, a pessoa de repente aparece com uma herpes, tem uma ligeira febrezinha, uma sensação de cansaço, né? Um aperto no estômago, uma irritabilidade, então isso tudo já significa que o próximo passo é baixar a imunidade, ou significa que a imunidade já está baixa. E nós precisamos justamente nesse momento estar com a nossa imunidade muito em alta, porque esse vírus, ele ataca justamente as nossas, as nossas defesas precisam estar muito bem para poder atacar esse inimigo, né? Invisível e oculto, que está aí no ar. Então, é isso que eu preciso. Então, você pode viver a mesma situação de uma forma estressada ou de uma forma tranquila. Qual é a sua opção? O que é que você quer, entende? E aí seja feita a sua vontade. Eu considero que o mais saudável é você ficar um pouco impessoal, né? Um pouco neutro, né? Não ficar também, prestando atenção em muitas notícias que não valem a pena também. É um momento, talvez, para você fazer uma introspecção, é um momento para você meditar, para você orar, para você disparecer a sua cabeça fazendo algumas coisas na sua casa que você nunca teve tempo, talvez ler um livro junto com o seu filho. Eu acho que é usar a criatividade no sentido mais benéfico do que propriamente contribuir para o Estado que já é, né? E a gente sabe maléfico, né? Doutor, a gente tem dois dados que me chamam muito a atenção nessa pandemia toda, nessa crise toda por conta da pandemia. O número de divórcios aumentando gigantescamente, principalmente em Wuhan, esses dias eu li uma reportagem sobre isso, onde tudo começou, né? Inclusive a violência doméstica também aumentou, né? A violência doméstica, nós sabemos que o senhor tem um estudo em cima disso, eu também quero tratar desse assunto daqui a pouco, mas a gente já pode colocar nessa pergunta também, por que não? O doutor Carlos Flor... É, porque uma ela é mais ou menos está linkada na outra, né? Eu acho que elas se complementam, infelizmente, né? O ponto que eu quero chegar, exatamente, doutor Carlos Flor... Ah, meu Deus, meu 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 fone, só um segundo instante que ele despluga aqui do plug e aí eu não escuto nada. O doutor Carlos Florêncio, que é psicoterapeuta, que está conversando conosco, tem um estudo em cima do aumento da violência doméstica, né? Principalmente agora nesses tempos, também e também outro que eu quero traçar um paralelo. Ah, tem aumentado muito também o número de adoção de animais. Que sociedade é essa, doutor, que a gente não tem um pingo de paciência, ou no mínimo um respeito ao sentimento dos outros, não digo nem a questão da violência, porque aí já nem diz respeito, aí já é um crime, né? Mas também nesse mesmo balaio. Que sociedade é essa que nós vivemos, que a gente não tem um pingo de paciência, de tolerância com o nosso semelhante, mas a gente tem essa hipocrisia de falar, não, mas o cachorro eu amo. Como é que é isso, doutor? Aí a hipocrisia já é por minha própria conta, né? Eu não sei se o senhor, como especialista, vê dessa forma. É porque o cachorro, primeiro que ele, o cachorro é amoral, né? Então ele não tem moral. Moral é um atributo do ser humano, nós temos a capacidade de fazer julgamento, portanto somos seres morais, né? Temos a moralidade. Então, bem, mas um animal, ele automaticamente, ele está sempre de bem com as coisas, né? Resta saber aqui, é justamente quais são as projeções. Então, os relacionamentos deles estão em crise? Está tendo muito divórcio? Está tendo muito conflito? Está tendo violência doméstica? Né? As pessoas estão adotando mais animais? Bem, respondendo as três questões. Estão adotando mais animais, por quê? Porque o animal, elas transferem como uma companhia. Companhia é essa que não vai questioná-la, companhia é essa que não vai retrucá-la, que não vai julgá-la, não vai criticá-la, né? Vai estar abanando o seu rabinho, né? Vai fazer companhia, vai estar sempre alegre e feliz, vai esquecer qualquer briga anterior que possa ter feito, porque a memória do cachorro, ela é muito curta, né? Então, e vai estar sempre ali, disposto, está sempre perdoando e está sempre afável. A única coisa que o animal quer é a sua comida e a sua proteção e se ele tem isso, ele é ótimo. Então, fica muito mais fácil dominar um animal, né? Que está dependendo da outra pessoa e que a pessoa está fazendo aí umas transferências emocionais. Então, ela está usando esse animal doméstico para preencher os seus vazios emocionais. E eu acho que é aí que mora o perigo, porque no momento que você faz isso, nesse momento que as pessoas estão sozinhas e elas estão precisando estar com algo ou com alguém, e nesse caso com um animal para tentar preencher esse vazio, elas estão no mecanismo compensatório, né? Elas estão compensando uma coisa que está mal resolvida dentro delas. E aí elas estão utilizando esse animal. Passou essa crise, e aí ela vai manter esse animal? Porque animal você tem que ter carinho, tem que ter responsabilidade. Animal não é como um filho que um dia pode crescer e um dia pode seguir o seu rumo. Ele vai depender de você o resto da vida. Então, tem que ter essa consciência. Você está com o animal porque você gosta do animal mesmo, ou porque você está querendo compensar alguma coisa da sua carência ou seu medo de ficar só, né? Esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento na questão da violência doméstica e dos divórcios que estão acontecendo por conta disso. As pessoas agora, estando mais dentro de casa, vão precisar se aturar mais, né? Com certeza, o nível de tolerância, né? A compaixão, a compreensão, a solidariedade, né? A amizade, a troca, né? Com certeza vão estar muito mais aflorados, né? Então, as pessoas mais egoístas, as pessoas mais centralizadoras, as pessoas mais fechadas no seu mundo, que gostam de tirar vantagem das outras pessoas e fazer delas suas serviçais, que não sabem dividir tarefas, que não sabem dividir responsabilidades, que ainda estão no processo arcaico antes dos anos 50, em que o homem era provedor e a mulher tinha que ficar ali submissa fazendo tudo que ele queria e ele era o rei da casa, isso tudo modificou. Então, a sociedade modificou, a mulher ganhou a sua liberdade, hoje a mulher, ela é provedora também, então, se ela é provedora e o homem é provedor, os dois são provedores, a casa é dos dois, claro que alguns têm umas afinidades para mais algumas coisas e outros para outras, então é uma questão de comunicação, é uma questão de realmente sentar, de conversar, né? E claro que tem que ter mais paciência, paciência para aturar aquilo que eu não tolero, paciência para aceitar aquilo que eu não permito, né? Flexibilidade para poder deixar o outro ser ele mesmo, sem o impor que ele tem que ser conforme eu acho que é o certo. Então, é realmente ter amorosidade ao aceitar a pessoa como ela é ou só se ela for exatamente minha imagem e minha semelhança, quando ela não pensar e ela não agir por ela mesma, só quando ela for uma espécie de extensão de mim mesmo, onde ela vai repetir os movimentos que eu acho que ela tem que repetir, porque eu acho que eu sou dono da verdade absoluta. Então, quando nós temos pessoas que, infelizmente, são inconscientes, não têm consciência, não sabem o que é amar, não sabem o que é se relacionar, não sabem viver com a diferença além delas mesmas, é claro que nós vamos ter um caos, né? Então, e isso não é nada novo, isso já estava acontecendo. A nossa sociedade já estava intolerante, né? Então, a nossa sociedade traz bases de rejeição muito grande, de discriminação muito grande, né? Tanto é que eu escrevi um livro meu agora, que é chamado Tudo Certo, onde eu explico de onde surgiu essa, esse conflito, de onde surge o conflito, a rejeição, a discriminação, a intolerância, para dizer, para ensinar para as pessoas, olha, é daqui, porque a sociedade nos ensina desde criança nós a julgarmos, a criticarmos, a aceitar só aquilo que nós consideramos como certo e bom e tudo aquilo que é mal, a gente passa a rejeitar e a discriminar. Mas ninguém é dono dessa verdade, né? Dessa referência absoluta de um ideal correto na nossa sociedade. Somos todos seres humanos que estamos aqui querendo ser feliz, querendo ser amados, valorizados, reconhecidos por aquilo que nós somos. Numa sociedade egoísta, onde isso só acontece quando aquilo que é feito para a pessoa beneficia a ela, né? Ou seja, egoisticamente, então fica muito difícil, porque a pessoa não tem essa solidariedade, ela nem sabe o que é empatia, que é estar no lugar do outro e trazer o outro para o seu próprio lugar, ensinando, instruindo e não fazendo o outro se sentir mal com aquilo que ele é, porque todo agente que é do mal faz o outro se sentir mal com aquilo que ele é. Todo agente que é do bem, compreende, aceita, percebe a dificuldade do outro, tem o conhecimento, replica o conhecimento, ensina o outro e traz o outro para o mesmo patamar existencial de conhecimento que está. Poucas pessoas fazem essa reflexão, infelizmente. Doutor Carlos Florencio, nesse boom... Conseguiu perceber aí? Sim, mas o senhor é bastante didático, sem dúvida. Tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, aí fica muito problemático nessa questão do relacionamento, né? Porque se você está tendo conflito nos relacionamentos, que fique muito bem claro, se você tem conflito, você não sabe se relacionar. Se você tem conflito e alguém te gera mal-estar, você não está sabendo se envolver, não está sabendo amar. Existem limites aí, né? E esses limites, infelizmente, são as pessoas que colocam, que são os limites daquilo que eu tolero, daquilo que eu permito, daquilo que eu aceito. Porque isso está preso naquilo que elas acham que é o correto. Agora, ninguém é igual a ninguém. Todo ser vivo e tudo que existe no universo, uma lei da física, tudo que existe ocupa o seu espaço e o seu tempo. Não existe uma folha igual a uma outra folha na mesma árvore. Não existe um ser humano igual ao outro ser humano. Então, partindo dessa premissa, vamos pensar, se todo mundo é diferente, por que que eu quero que todo mundo seja igual a mim? Se a própria natureza já instituiu que nenhum corpo ocupa o mesmo espaço e o mesmo tempo e não existe outro ser igual a mim. Existem outros seres humanos? Sim. Mas igual a mim? Não. Existem outros homens, outras mulheres? Sim. Mas um ente, um ser igual a você, não existe. Então, o problema é que quando você compara, você vai automaticamente ou diminuir o outro ou enaltecer o outro. Ou você vai se sentir inferior ao outro ou superior ao outro. E quando você faz isso, você já está num processo de discriminação e que fatalmente vai levar para que o amor não consiga fluir num ambiente onde existe aqui uma rejeição. Entende? É por essas e outras que... Então, as pessoas precisam, no fundo, entender o que é esse amor, o que é que é amar, é aceitar o outro como ele é. E não... porque se você não aceita o outro como ele é, você é uma pessoa limitada, você é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa que não tem conhecimento além de você mesmo. Então, é isso que a sociedade está precisando. Ser reeducada, reinventada. acabaria toda a discriminação, acabaria todo esse nosso problema. O ser humano hoje está, graças a esse Covid-19, preso dentro de casa, para ele entender o que é que é liberdade. A gente tem que entender que as experiências que nos chegam, elas, por vezes, podem ter algum sentido por detrás. O que é que eu posso entender por essa experiência que nós estamos vivendo? O que é que eu posso aprender a partir dessa experiência que nós estamos vivendo? Por que que nós todos, seres humanos, os super, super donos do planeta, estamos fechados dentro de casa e tudo aquilo que nós tínhamos como poder, que era dinheiro, que era a estrutura da nossa sociedade, está totalmente balançada? Por que será que, de repente, uma coisa minúscula, como você mesmo falou, esse inimigo invisível e oculto, chega e diz, olha, você nem me vê e eu sou mais poderoso que você. Você nem consegue me enxergar e eu consegui tirar tudo aquilo que você acha que lhe dava segurança e tudo aquilo que você achava que você conseguia unir e integrar e você não estava. Por que? Porque as pessoas, elas estão sozinhas e mesmo casadas, né, porque eu trato muito de pessoas que sofrem de solidão acompanhada, né, porque estar casado não é um casal ir no papel, é você saber compartilhar, ter empatia, unir, integrar e não só, né, então, e muitas pessoas não sabem fazer isso. Eu tive caso, pra você ter uma ideia, de pessoas casadas assim há 30 anos que eu tive que, infelizmente, dizer pra ela, você não está casada. Como assim, Carlos Florencio, eu não estou casado? Eu não estou casada. Ah, mas não, mas eu não suporto meu marido, eu quero me divorciar. Então, vamos fazer um trato? Eu vou ensinar você a casar com o seu marido. Depois que eu ensinar você a casar com o seu marido, você, então, está preparada, se caso você perceber que realmente ele não tem a ver com você, com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer, você, nesse momento, então, divorcia dele. Vamos fazer esse trato? Ela disse assim, tá bom, topo. Ela não se separou do marido porque eu filo a perceber que ela não estava realmente casada com ele, porque ela casou com uma ideia daquilo que ela achava que era o marido ideal, depois percebeu que esse marido não era aquilo, começou a cobrar, transformou a vida daquele homem num inferno, entende? E, pura e simplesmente, os dois estavam 30 anos casados, mas não se conheciam. E isso acontece muito hoje em dia. Só que hoje em dia, as pessoas, elas estão com um nível de tolerância muito baixo. Por quê? Porque tem uma liberdade muito grande. Hoje em dia, você consegue pedir uma comida por um aplicativo, como você pode pedir também uma pessoa para você transar, para você ter um relacionamento por uma noite, por um aplicativo. Hoje ficou tudo muito fácil, mas dentro dessa facilidade, se as pessoas não têm, não possuem valores, e valores esses que possam realmente dar para ela um sentido e um significado para a vida, ela vai se perder com essa liberdade. É isso que nós estamos vivenciando, uma liberdade exagerada, mas sem um critério de valores, e isso fatalmente, a pessoa está livre, ela está com quem ela quer, mas ela está só, ela está sozinha. E o vírus veio mostrar isso para nós. Pobre mundo esse, né? Que as pessoas têm esse excesso de liberdade, como o doutor Carlos Florencio pontuou, mas não tem um pingo de paciência justamente por esse excesso de liberdade com o próximo, mas adotam o cachorrinho, porque o cachorro diz amém para tudo e tal. Deus me livre me relacionar com uma pessoa como essa. Deus que me proteja todos os dias. Esse é o meu pedido antes de dormir, doutor Carlos Florencio. Doutor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas olha, foi um imenso prazer ouvi-lo. O senhor é bastante didático, com um papo bastante interessante. Eu espero que a nossa próxima oportunidade seja em breve, doutor. Muito obrigado por nos atender aqui. Tá bom, meu querido. Boa sorte aí pra você, boa Páscoa pra todos. E aproveitando que é Páscoa, ame as pessoas, aceitando as pessoas exatamente como elas são. Faça esse exercício. Eu digo uma boa, só pra gente finalizar rapidinho. Faça isso só por um dia. Diga assim, só hoje eu vou amar e vou aceitar todo mundo exatamente como é. Aí amanhã, quando você acordar, você diga a mesma coisa. Se você conseguir ficar assim uma semana, você vai ser feliz. Boa, é uma boa recomendação. Ou então vá ler um livro que você se torna mais interessante e vai ver onde estão as pessoas mais interessantes também. Também é um bom conselho. Doutor Carlos Florencio, psicoterapeuta aqui, gentilmente conosco em pleno domingo de Páscoa. Um bom domingo ao senhor, doutor. E aos seus? Obrigado, igualmente. Até. Agora são 5 horas e 36 minutos e tome conversa. E... Tchau. Tchau.